Bom dia galera, aqui quem fala é Rodrigo Músico novamente, direto aqui do bairro da Vila Valqueira. Bom, hoje eu estou aqui para postar para os senhores mais uma vídeo e o violão erudito. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Músico. Bom, eu tenho estado aqui postando vídeos na rede YouTube, vídeos educativos de música, vídeos didáticos, sem taxa alguma, sem cobrar nada, totalmente gratuito, apenas por uma questão de querer divulgar o meu trabalho como professor de música, um trabalho totalmente educativo, voltado para a cultura musical, nesse nosso país, no Brasil, né? Em que as pessoas, a nível da cultura europeia, se foca muito assim na... sempre na MPB e na música brasileira, esquece-se as raízes, né? As raízes dos antepassados europeus são a música clássica, a leitura de partiduras, o violão erudito, a teoria musical, o flamenco, entendeu? Então, o meu trabalho de didático na rede YouTube é voltado para isso, para a música erudita europeia. Também pega um pouco de violão popular, é claro. Bom, lembrando, né? Todas as videoaulas que eu posto na rede YouTube são inteiramente grátis, entendeu? Não cobram alguma contribuição, entendeu? Assim, doação em conta corrente, não. Pode esquecer disso, é totalmente grátis, apenas para divulgar o meu trabalho como professor de música, né? Mas quem estiver interessado em conhecer o trabalho do Rodrigo Músico, pessoalmente, aqui no bairro da Vila Valqueira, pode contratar os meus serviços. Eu dou aula particular de música, né? De violão flamenco, violão erudito, violão clássico e violão popular, né? Aulas particulares à domicília, aqui no bairro da Vila Valqueira. Ao preço de, nada mais, nada menos, 20 reais a hora a aula. Tá muito barato, entendeu? Eu ainda não sou um violonista formado em música, eu pretendo prestar prova com o conservatório. Futuramente, brevemente. Mas eu faço uma escola de música. Eu sou um integrante de uma orquestra de violões. Que vai ser a primeira orquestra de violões em toda a cidade do Rio de Janeiro, em todo o estado, possivelmente. Entendeu? Então, eu tenho, assim, muito material, assim, didático em termos de música. Muito acesso à informação musical, assim, a nível da cultura clássica, pra passar, assim, pra possuir os alunos. Bom, quem quiser contratar os meus serviços de aulas particulares à domicílio, é só falar com o professor Rodrigo, pelos telefones pra contato celular 865-0982 ou convencional 3734-6520. Ou ainda também tem um e-mail pra contato, que é luizrodrigo81, arroba, hotmail, ponto com, ponto BR. Repetindo. Celular 865-0982, convencional 3734-6520. O e-mail pra contato, luizrodrigo, 81, arroba, hotmail, ponto com, ponto BR. Bom, eu ficarei muito feliz, se puder, estar compartilhando os meus conhecimentos musicais, entendeu? Com vocês, não só pela rede do YouTube, né? No meu canal Rodrigo Músico, quem quiser aprender vídeos didáticos, né? Sobre vários instrumentos, desde contrabaixo, a violão, a guitarra eletrônica, a banjo, bandolim, cavaquinho. Eu toco todos esses seis instrumentos, e dolas particulares à domicílio, desses seis instrumentos. Bom, eu vou aqui agora estar postando uma videoaula pra vocês. Qualquer coisa, acessa qualquer informação sobre o meu trabalho didático. Canal Rodrigo Músico na rede YouTube, entendeu? Interamente gratuito. Só serão cobradas aulas particulares à domicílio, ao preço de 20 reais a hora aula. Bom, muito obrigado. Agora eu vou estar postando uma videoaula pra vocês sobre a guitarra clássica, a guitarra flamenca e o violão erudito. Essa videoaula que eu estarei postando pros senhores hoje, é sobre as tonalidades relativas. O que que são as tonalidades relativas, ô Rodrigo Músico? É muito simples. Entendeu? No campo harmônico musical, assim como no campo melódico, o campo harmônico, pra quem não sabe, são as escalas. A formação das escalas, entendeu? A parte de improvisação, em escalas, arpejos. Esse é o campo harmônico. E o campo melódico, no caso, é a parte da base. São os acordes, a formação dos acordes, as tríades, as tétrades, os trítonos, que são acordes de três sons, os bicordes, acordes dissonantes ou acordes de dois sons, os pentacordes e os hexacordes, acordes de cinco sons e acordes de seis sons. Bom, mas eu vou estar postando. Não são acordes de cinco sons, não são acordes de cinco sons, acordes muito simples usados no violão clássico, entendeu? E são tonalidades relativas muito simples. Por exemplo, a tonalidade, o acorde de Dó maior, tem a sua tonalidade relativa em Lá menor. Por que que ele tem a sua tonalidade relativa em Lá menor? Porque o campo harmônico das notas de Dó maior e Lá menor, dos acordes de Dó maior e Lá menor, as escalas do campo harmônico de Dó maior e Lá menor são escalas aparentadas. Elas têm, basicamente, os mesmos graus, as mesmas notas, que constam no tom de Dó maior, no acorde de Lá menor, no tom de Lá menor e nas escalas de Lá menor. Quer ser, seja harmônica, melódica, diatônica, isso é o que quer dizer tonalidades relativas. São tons aparentados, para te falar a verdade. Bom, primeira tonalidade relativa que eu tenho a passar da guitarra clássica flamenca e erudita, Dó, Lá menor. A segunda tonalidade relativa que eu tenho a passar da guitarra clássica e do flamenco, é a tonalidade de Sol maior e Mi menor. E a terceira tonalidade que eu tenho, para passar também relativa, é a tonalidade de Dó sustenido menor e Mi maior. Vamos à quarta tonalidade. É só você descer meio tom na escala Dó sustenido menor, relativo Mi maior. Qual é o relativo de Dó menor então? Fá maior. Então, rebordando. Tom relativo, primeiro, Dó maior, Lá menor. Segunda tonalidade relativa, Sol maior, Mi menor. O Mi maior, a quarta tonalidade relativa, Ré menor, Fá maior. Tem também uma outra tonalidade relativa que eu gostaria de estar passando para vocês, que ela é muito usada pelo Paco de Lucia. Ela foi... O Paco de Lucia gravou uma música com uma banda norte-americana chamada Brian Adams, que é a Have You Ever Really Loved Your Woman. O Paco de Lucia usa uma tonalidade relativa em Dó menor, Mi demó maior. Bom, essa é a aula sobre a guitarra clássica flamenca e erudita que eu queria estar postando para vocês. Entendeu? Qualquer informações pelo canal Rodrigo Músico. Lembrando, telefones para contato para aulas particulares a domicílio no bairro da Vila Valquiri, 8650-0982, convencional 3734-6520. Aulas de guitarra clássica, violão erudito, violão popular e guitarra flamenca com o Rodrigo Músico. Muito obrigado pela parabolação dos senhores. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.